Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui, na verdade, se vocês quiserem considerar como sendo um podcast, também pode ser, porque aqui nós vamos debater um assunto, nós, na verdade, vamos estrear aqui um quadro do canal que, na verdade, vai ser um bate-papo, debatendo certos tipos de temas relacionados a games, ok? E hoje eu tenho um convidado mais do que o especial, Solid Renan, que é da rede social gamer Alvanista, eu também sou membro lá, e ele vai estrear hoje este quadro aqui do canal, debatendo algum tema que a gente for falar. Renan, muito obrigado aí por você ter aceitado o meu convite, reservado um tempo do seu dia para a gente fazer esse vídeo, esse bate-papo aqui, bem saudável. Opa, eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz mesmo, para me dar mais com um assunto meio complicado de falar, mas... Com certeza. Então, o que acontece? Hoje eu escolhi aqui um tema, pessoal, sobre fanboys. Ah, Raider, você vai ficar perdendo tempo falando de fanboy? Não, cara, vai ser um papo saudável, e o que esses seres do planeta, que estão aqui nesse planeta, o que eles pensam, né? Vamos tentar entender um pouquinho esse comportamento. Tem também o tal do ista, né, Renan? Tem, o caixista, sonista, pecista... Se fosse para você definir um fanboy, como você definiria, mas da sua maneira, com as palavras que você precisar usar? Fique à vontade apenas para começar este papo. Vai lá, Renan. Beleza. No caso de fanboy, eu andei pensando bastante nesse assunto. Eu até cheguei a uma conclusão que existem graus de fanboysismo, que vai do simples fan até o ista. Então, vamos dizer assim, no geral, quando a pessoa chega a ser no ponto onde ela é chamada de fanboy, ela está naquela linha tênue entre ser tipo um fan e o ista. Então, é tipo um negócio bem perigoso. O cara está dos dois lados. O cara está de boa e o cara está com o diabo no corpo quando você vai falar de algum assunto. Basicamente, eu diria que fanboy mesmo é a linha tênue. É como se fosse amor e ódio. Só que aqui é tipo o cara que é de boa para você conversar sobre o que ele é fã e é o cara que ele vai encolher para o diabo para qualquer assunto que você falar sobre o que ele é fã. A gente tem visto também o termo ista, caixista e tal. Já, já, já. Não vamos voltar para o fanboy. Não esqueci do fanboy, não. Mas veja bem. O ista, no caso, vamos supor, bastou ele portar um console. Exemplo. Playstation 4. Ou Xbox One. Ou Wii U. Ou um PC. Então, isso, imediatamente, na sua opinião, já dá o direito, entre aspas, né? De ele ser um ista? Eu não definiria o ista pela plataforma que ele usa, por exemplo. Eu definiria o ista como um desgraçado que vive nesse mundo que, por infelicidade da plataforma, recebe ele como fã. Não, tipo, porque... Realmente, assim, como você falou no começo aí, assunto sobre fanboy ista é um negócio que eu evito ao máximo. Porque, tipo, você já tem ideia do problema que vai dar. É justamente por isso. É um ser humano saído do inferno que vive aqui entre a gente pra fazer porcaria. Simplesmente. No caso do ista. Então, já vamos amarrar aqui de cara, Renan, pra não perder tempo mesmo. Esse vídeo não vai ser muito longo. A questão do Quantum Break. Minha nossa! Só se fala nisso, cara. Quantum Break. Meu Deus! Quantum Break vai sair pro PC. Agora o Xbox One é uma bosta, uma inutilidade. Porque agora tá todo mundo caindo de pau em cima. Renan, na sua opinião, quem é que ganha, quem é que perde com isso, a ida do Quantum Break pro PC? Se é que alguém perde ou ganha com isso? Na sua opinião, essa questão do Quantum Break, alguém perde, alguém ganha? Olha, ganha... Quem não tem um Xbox One, mas tem um PC com Windows... Acho que... Eu não sei. Acho que o 10, né? Tem que ser o 10, né? Apesar que não tá ganhando muito. Porque pra mim o Windows 10 não é lá, essas coisas, né? Eu ainda prefiro o 7. Mas, assim, em termos de perder, eu diria que a Microsoft perde um pouco por isso. Tem gente que, assim, dialoga da seguinte maneira. A Microsoft não tá perdendo nada porque ela tá tirando um exclusivo do console pra transformar num exclusivo do sistema operacional Windows. Bom, em termos de dinheiro, a Microsoft tá ganhando dinheiro de qualquer forma, né? O problema é... Quando a Microsoft anunciou o Xbox Wumble, é guerra de console. Por mais que a gente não goste, isso é parte do mercado de videogame, seja da forma saudável, ou seja da forma agressiva. Porém, a Microsoft fez um investimento tremendo no Xbox One, né? Até passando toda aquela fase negra do Kinect obrigatório, conexão obrigatória 24 horas por dia e essas coisas. Bom, se eles se deram ao trabalho de produzir um console novo, eles estão investindo nele. O problema se torna justamente nisso. O que vem de um console? Primariamente, eu diria que são os exclusivos, né? Essa é a razão pra qual você vai optar entre um... Um Xbox, um Playstation ou um Wii U. Com isso, a Microsoft, assim, ela tá ganhando dinheiro. Isso é indiscutível. Só que ela tá perdendo a confiança de muitos clientes, né? O pessoal compra um Xbox One pra jogar esses jogos. Investir uma grana pesada no console, pra daí, daqui a pouco, o jogo que só seria do Xbox One vai sair pra outras plataformas. Nesse sentido que eu digo que a Microsoft perde. Dinheiro ela vai ganhar de uma forma ou de outra, mas ela perde com a confiança com os clientes deles. E isso já tem refletido bastante na guerra de console entre PS4 e o Xbox One. Perfeitamente. Então, voltando à questão dos fanboys, por que a gente tá falando do Quantum Break? Porque é assunto do momento, né, cara? Você olha na internet, mesmo que você não queira, tá lá, espancado lá na internet. Nossa! Tem até, por exemplo, você vê sites, assim, que com muita cautela, eles jogam ali a informação. Quantum Break vai sair para a PC. Agora, você vê outros sites, por exemplo, já o título, assim, cara, no título, assim, tá em caixa alta. Bomba! Quantum Break vai sair para a PC. Quer dizer, você vê que certos sites também tem uma leve culpa nisso. Você acha? Não, não. Ah, com certeza. Eu vou citar aqui na saída do Kojima, antes da saída do Kojima da Konami. Um certo site aí, que é melhor não evitar nomes, né? Certo. Mas noticiou, assim, Metal Gear Solid 6 e Silent Hills, dirigido pelo Kojima. Como é que era o título mesmo? A esperança ainda não morreu. O título dá a entender. Caramba, o Kojima vai voltar com Silent Hills. E quando você ia ler a matéria, era aquele antigo caso que teve uma festa de despedida para o Kojima, que a Konami alegou que não estava sabendo de nada, que, na verdade, o Kojima estava de férias. Então, basicamente, era isso. A Konami só falou, ah, o Kojima, ele ainda está com a gente, ele só está de férias. Então, tipo, foi um clickbait tremendo, né? Mas isso é só um exemplo daquela época, porque tem site que... Foi um perfeito exemplo. Até onde eu sei, você pode me corrigir, Renan? Fanboys e fanboys. O que eu quero dizer com isso? Existe o tipo de fanboy que está rotulado no Brasil num sentido mais, vamos dizer assim, pejorativo. E existem os fanboys, cara. Por exemplo, você pega em maior parte do exterior, é aquele cara que curte pra caramba um personagem, mas, meu, ele não ofende, ele não agride ninguém. Ele simplesmente tem uma afeição muito grande por aquele personagem. E tem muita gente que não sabe diferenciar isso. Exemplo. Eu já li comentários, por exemplo, acerca... meus mesmo, acerca de mim, de outros amigos. Exemplo. Ah, eu gosto muito da franquia Metal Gear. Ah, o cara é fanboy de Metal Gear. Só que ele fala isso num sentido maldoso. Tem o fanboy, vamos dizer assim, entre aspas, na minha opinião, um fanboy bom e um fanboy ruim. Pelo menos é o que eu acho. Mas, por exemplo, quando a pessoa começa a xingar, Renan, como você lida com isso? Tipo, você viu um comentário, a pessoa já veio com agressão. Ou, principalmente, Renan, ele começa a já dar, não tem argumento, aí ele começa a dar risada. KKKKK. Bom, primeiro que você já falou, você evita esse tipo de coisa, né? Mas como é que você analisa esse tipo de comportamento? Para responder isso, eu vou voltar um pouquinho no passado. Lá na era de ouro, do Ouro Cult, quando eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, eu era daquele moleque chato, que assim, eu não provocava briga, mas se a briga vinha até mim, vamos ir até alguém morrer. Na internet, inclusive. Então, se o cara queria vir, vinha querer com briga para mim, qualquer discussão, eu ia até o fim, até humilhar a pessoa. Felizmente, para mim, eu cresci, a minha mente amadureceu e eu percebi o quão idiota é esse tipo de comportamento. O que significa que você que está me ouvindo agora, você faz esse comportamento? Eu sou uma pessoa que não gosta de julgar, mas você é idiota, mano. Simplesmente. Agora, por quê? Vamos analisar o comportamento. Não tem motivo algum para uma pessoa ser assim na internet. é, tipo, pura e simplesmente querer se chamar a atenção. Para que você vai querer brigar com uma pessoa por opinião? Se bem que opinião é algo bastante distorcido hoje em dia na internet. Tem gente que acredita que, por exemplo, se eu falo, eu, pessoalmente, não sou fã de jogos de futebol, FIFA, PES. Tem gente que acha que opinião é dizer, eu acho que quem joga FIFA e PES é idiota. Se alguém se ofende com isso, eu que chamei a pessoa de idiota, eu me protejo dizendo, ô, o que é isso? Tô dando a minha opinião. Tem gente que pensa nesse sentido e tem esse pessoal que vai xingar para qualquer coisa. por exemplo, como você citou aí em comentários para você, eu sou fã de Metal Gear, eu vivo falando que eu sou PHD em Metal Gear. Eu não discuti com ninguém, por exemplo, que não goste de Metal Gear, fora com um amigo, por exemplo, ah, você não gosta de Metal Gear? Ah, eu vou matar você. Mas com amigos, pessoas que eu tenho liberdade para falar isso, com uma pessoa que eu não tenho liberdade, se a pessoa não gosta de Metal Gear, eu simplesmente vou falar, beleza, é problema seu. Eu não vou nem mesmo tentar convencer a pessoa a gostar, como vou debater o gosto da pessoa, porque é o gosto da pessoa, gosto não se discute. Mas esse tipo de pessoal, os trollzinhos, né, que aparecem para querer xingar para qualquer coisa, analisando o comportamento, simplesmente, como é que eu posso falar? Não tenho que analisar porque a pessoa não tem comportamento, basicamente. E o duro é quando você está dialogando, cara, com um cara desse, você se pega, porque realmente, é como você realmente falou, cara, o cara parece que está comprando briga, né? E aí, realmente é difícil de evitar, é muito difícil, você compra a briga mesmo. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, você, esses caras, né, eles estão em grupo. O que o fanboy, ele faz? Ele vive em grupo, né? Então, o cara chegou ontem numa comunidade, ele não sabe nada de um assunto, né? Ele ouve, colhe aquelas informações daquele grupo de fanboys e pronto, o grupo de fanboys fez uma lavagem cerebral nele, beleza. Aí, tudo que os caras falam, ele vai lá e só deixa um comentário lá, ah, tamo junto, é isso mesmo, e pá, pá, pá. Quer dizer, esse tipo de pessoa também é preocupante. Você diria que fanboy é uma doença, Renato? Antes, só respondendo a sua pergunta anterior que eu acabei não respondendo o que eu faço hoje em dia, se eu me deparo com uma pessoa dessa, eu simplesmente ignoro a pessoa, eu não tenho saco, tempo, nem paciência para responder um tipo de pessoa dessa. Se uma pessoa quer vir argumentar comigo de uma forma educada, mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, se quiser debater de uma forma educada, tipo, debater a opinião, não debater eu, a pessoa, como muita gente faz, eu vou debater de boa. Se a pessoa vem com ignorância de qualquer forma, eu simplesmente vou ignorar. A pessoa não vale nenhum esforço da atenção. Agora, sobre os fanboys serem uma doença. Fanboy é um termo difícil, né, fanboy é um termo criado, vamos falar um pouquinho de história, o fanboy é a masculinização do fangirl, que era, tipo, falando sobre aquelas meninas fã de banda, tipo, fã dos Beatles que gritavam e choravam quando vi eles na TV, realmente e tal. Resolveram trazer esse termo para os videogames ou para qualquer outra coisa e meio que distorceram. Então, se uma pessoa é fã, tá beleza, se é fanboy, tá errado. Eu não diria que é uma doença, tipo, eu acho bastante compreensível uma pessoa ser muito fã de algo a ponto de defender ela. O que se torna injustificável é a pessoa, como é que eu posso falar, se tornar guarda-costas daquilo que ela é fã. Tem muita gente que discute assim, por exemplo, eu gosto muito de Metal Gear, muita gente já chegou para mim falando, ah, você é fanboy, você nunca vai admitir o que a série tem de ruim. E tem gente que tem na mentalidade que ser fã é de que fanboy é doença ao ponto de dizer que fã simplesmente é uma doença. Então, por exemplo, se eu sou fã de Metal Gear, eu não tenho qualquer embaçamento para falar da série porque eu vou falar que tudo é bom, entendeu? Enquanto tem gente que tem uma mentalidade que, tipo, se eu odeio uma série, eu tenho todo o embaçamento para falar dela da forma correta. Eu tenho que odiar alguma coisa para falar dela. Então, se fanboysismo seria ou não doença, eu diria que não. Eu compreendo uma pessoa ser muito fã, mas tem seu limite, né? Vamos maneirar nas coisas. Eu estava assistindo esse dia, um vídeo que um amigo me passou. E olha só, vou resumir para você e você vai dar a sua opinião. Era um debate sobre um sonista e um caixista. Pois é, eu perdi meu tempo vendo esse vídeo. Mas, enfim. De um lado, o sonista. Aí, veja, olha o comentário que eu vou fazer agora e vão me chamar de sonista. Presta atenção. No vídeo, eu achei o sonista mais coerente. Pronto, já sou sonista. Certo? Mas, enfim. O caixista, do outro lado, ele fez uma pergunta para o sonista assim. Qual é o procedimento que você faz para achar um jogo na PSN? Aí o cara falou, não, vou lá, digita e... Não, 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 não. Eu quero saber qual é o procedimento rigorosamente que você faz para achar o jogo na PSN. Aí o cara falou, não, vou lá na PSN, vou lá, clico no campo de busca, digito as primeiras iniciais do jogo, o jogo vai sair listado ali, mais ou menos, eu vou lá e clico e pronto. Aí o caixista pega, me vira e fala, eu só falo o nome do jogo. Eu falei, puta que eu pariu. O que isso torna a minha vida melhor ou pior? Tá bom, tudo bem, é uma maneira um pouquinho mais ágil de se achar um jogo, mas, cara, então, por causa disso, o Playstation 4 é uma bosta. eu estou numa loja, tem o Xbox One e o Playstation 4. Eu vou chegar para o meu amigo que vai comprar um console e fala, não, 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 pera aí, cara, você sabia que no Xbox One você fala uma palavra e você acha o jogo? No Playstation 4 você vai demorar só dois segundos a mais. Então, eu recomendo o Xbox One. Cara, olha o nível de discussão e eu perdi meu tempo vendo isso. Enfim, Renan, o que você acha disso? Esse tipo de comportamento é normal? Olha, eu definiria esse tipo de comportamento como se a falta de um companheiro afetivo na vida a pessoa encontra na sua plataforma o amor correspondido. Eu diria até mais, eu diria que se a plataforma Playstation, Xbox ou PC tivesse um buraco a mais a pessoa casava com o negócio que era satisfazer por completo. Ou se tivesse uma protuberância para fora ia satisfazer a pessoa em tudo. Vamos falar do PCista. O que você acha, Renan? FPS faz diferença ou não? Isso traz um divertimento melhor para os seus games? Isso é fundamental ou não? Como é que você vê essa questão do PC? Na sua opinião? Olha, debater sobre o PC já é complicado. Principalmente para o PCista que para mim é o tipo mais chato de ista que existe. Concordo plenamente. É um tipo que eu não quero nem ter amizade. Eu vou ser bem sincero, eu não quero ter nem amizade. Porque não dá para conversar com uma pessoa desse ista do PC que leva uma Master Race tatuada na bunda se precisar. Porque assim, vamos falar sobre plataforma. É fato, o PC é melhor que os consoles. Por quê? Porque tem muita tecnologia para o PC saindo direto. A pessoa pode fazer upgrade para ele a hora que ela quiser. Vamos só, apenas falando nisso, mas sem entrar no mérito de dinheiro. Porque senão já ramifica o assunto de um jeito impossível. Mas vamos falar assim, em desempenho, sim, o PC é melhor que os consoles. Isso significa que pura e simplesmente PC é bom, o console é ruim, nunca, de forma alguma. Sobre FPS, 4K e tudo isso. Para mim, pessoalmente, o que interessa no jogo é ele funcionar. Eu tenho um PC aqui, bom até, não é o melhor PC do mundo, mas eu não me importo em jogar Deus Ex, que acho que talvez seja o jogo mais pesado que eu tenha no meu PC, na melhor resolução que eu seja capaz de ver os fiozinhos da barba do Jensen quando ele aparece na tela. Isso não importa para mim. Estava tendo muito debate no Alvanista sobre FPS. Não, porque FPS realmente influencia no desempenho do jogo como um todo. Tá, beleza. O que importa para mim é que o jogo funcione. Se ele funciona melhor em uma plataforma ou pior na outra, contanto que funcione adequadamente, não me importo onde eu vou jogar. Eu vou jogar na plataforma da minha preferência. No meu caso, eu tenho um Playstation 3, um Playstation 4 e um PC que por enquanto eu não estou podendo usar até eu conseguir resolver uma situação com ele. Então eu tenho um PS4 e um PS3 para jogar. Essas são as minhas plataformas de escolha. Desempenho é melhor no PC? Beleza. Jogue você no PC. E não me incomode com isso, porque eu vou jogar num PS3 ou num PS4 e eu não vou incomodar você com isso. É assim que eu penso em termos de desempenho. Sim, sem dúvida. Porque é aquilo que a gente disse. Tem o PCista que é aquele cara que agride mesmo. Ou seja, se você não tem um PC e comprar um console, você é um retardado, idiota, imbecil, burro, fica gastando dinheiro à toa. Ah, é possível montar um PC com muito menos dinheiro, com uma potência incrivelmente maior do que o console. Então, é como você disse, eu também sou desse tipo de opinião. Eu gosto, por exemplo, lançou um jogo, eu quero muito aquele jogo, eu quero no dia comprar o jogo, sentar e jogar. Eu não quero saber de configuração de um caramba quadro, eu quero sentar e jogar. Infelizmente, a gente viu em alguns casos no PC que realmente na data de lançamento deu o maior fiasco. não estou dizendo que PC é ruim também não. Volto a repetir, se eu pudesse, eu teria um PC com toda certeza absoluta. É, assim, por exemplo, eu tenho vários amigos que são, vamos dizer, eles se dizem PCistas porque eles jogam no PC, mas é um tipo de pessoa que é assim, se eu chegar para eles e falar, ó, eu estou jogando no PS3, a pessoa vai falar, beleza, legal. então é uma pessoa, é um PCista, eu não chamo esse pessoal de PCista, eles se chamam, assim, de Master Race pelo sentido cômico, vamos dizer assim, só para fazer brincadeira. É um pessoal que dá para você ter amizade, mas quando você vai falar com uma pessoa que, assim, saiu, qualquer jogo, que seja, o The Phantom Pain, a pessoa vai lá jogar no PC, eu joguei ele no PS4, a pessoa chega para mim e fala, você vai jogar no PS4, você vai jogar versão mais cagada, quando no PC você pode ter 4K, que não sei o que, 3D, holograma, você é burro, você está jogando no PS4, você está gastando dinheiro de fora, então, esse tipo de pessoa não me deixa. Se a pessoa leva a plataforma mais acima da diversão que ela pode ter com videogame, então, sai de perto, porque não dá para ter um diálogo com uma pessoa assim, né? Sem dúvida, sem dúvida, na verdade, eu realmente, eu tenho muita saudade da minha época de infância, meu Atari lá, porque ninguém sabia o que era FPS, ninguém sabia disso, e se divertia para caramba, cara, né? Mas, enfim, é como você disse, tem pessoas e pessoas, né? Renan, é o seguinte, o fanboy, você acha que ele tem como admitir que ele é fanboy? Ah, tem sim, já tem bastante gente que eu já vejo admitindo, assim, principalmente quando vai lançar algum novo jogo da série que ele gosta, por exemplo, tem pessoa que realmente admite, ah, mas eu sou fanboy, então, tipo, eu me removo da discussão porque eu gosto muito da série e eu não vou conseguir ser negativo em relação a ela, eu conheço gente assim, tipo, eu mesmo, no mesmo caso de pecista, eu não considero esse tipo de pessoa um fanboy, uma, é uma pessoa sensata, uma pessoa que mesmo que ela goste muito da série, que ela ame a série, que ela adore a série, ela não vai brigar com você porque você não gosta dela, por exemplo, nesse, é, são aqueles graus de fanboysismo, né? Esse já tá bem longe de ser oista, ele tá lá mais próximo do fã, só que ele é um muito fã de uma série, é uma pessoa que reconhece isso, não tem problema nenhum, bem como não tem problema nenhum com a opinião de outras pessoas sobre a série, se aí tem mais gente que gosta da série, tudo bem, se tem gente que não gosta da série, tudo bem também, então, nesse caso de fanboy, nesse grau mais fã, menos isso, a pessoa consegue ser tranquila. É igual muitos e muitos, casos aí também que aconteceu, né, comigo aí e tal, é, a cerca aí do Metal Gear Solid 2, né, por conta do Hyden, nossa, pior jogo da série, cara, e eu lendo isso, o que que eu faço? Como você fez? Eu ignoro, cara, porque o que que eu vou debater com o cara? Tudo bem, você não gostou do Metal Gear Solid 2? Ok, o que que eu posso fazer? Aí agora, quando o cara vem e fala, ah não, porque é uma bosta, meu, coça pra comentar, não coça? Ah, demais, por exemplo, o caso do The Phantom Pain, começando com Ground Zeroes, que a polêmica do Ground Zeroes foi o preço dele, que não foi o Kojima que colocou, foi a Konami, mas por causa disso, o Kojima é a pior pessoa do mundo, da indústria, o Kojima tá matando a indústria, e que seja. O mesmo, e depois disso, isso refletiu no The Phantom Pain, que apesar de ter sido um jogo lançado incompleto, né, eu tenho que reconhecer isso, ele foi incompleto por culpa da Konami, ele ainda assim, é um jogo excelente. Muita gente, assim, por qualquer motivo que seja, não gostou de forma alguma do The Phantom Pain, seja do novo gameplay, da duração, mundo aberto, do enredo, o que seja. E essas pessoas chegavam pra mim, querendo falar, eu quero ver o que o Solid Renan acha disso, se ele gostou, ele é fanboy, se ele não gostou, que não sei o que. Eu simplesmente tomei a seguinte decisão malvonista, eu não ia falar absolutamente nada. Eu lembro. É, sobre o The Phantom Pain. Eu iria, por exemplo, eu só fiz um check-in durante todo o período que eu joguei, o primeiro check-in. Você não fez um check-in quase, né, cara? Eu lembro. Eu postava, assim, de vez em quando os vídeos de coisas engraçadas ou coisas legais que eu conseguia fazer no jogo. Eu, às vezes, conversava com alguns usuários e eles pediam dúvida, ah, como é que eu faço pra pegar tal item, onde eu tenho que ir, eu dava uma dica pra eles. Agora, falar sobre o que eu achei do jogo em termos de gostar ou não, eu simplesmente me recusei a fazer isso pelo simples motivo que eu falei agora há pouco. Se uma pessoa gosta, gostou do The Phantom Pain, ótimo pra ela. Se uma pessoa não gostou do The Phantom Pain, ótimo pra ela. Pessoalmente, eu não me importo. A única coisa que importa é se eu gostei ou não. Por esse sentido, por esse sentido, eu não falei nem mesmo pras outras pessoas o que eu achei. se eu realmente gostei muito, gostei um pouco, não gostei, eu odiei. Essa é uma opinião que eu guardo pra mim e dificilmente eu vou tornar pública. Mas você pensa algum dia falar mais sobre Metal Gear ou definitivamente você não vai mais expressar opinião nenhuma mesmo? Vamos supor que lance o Metal Gear Solid 6 aí, vamos supor. Você vai, você pensa em expressar sua opinião ou decidiu mesmo se calar? Assim, primeiramente eu só espero que não exista mais nenhum outro Metal Gear agora que o Kojima não tá mais na série. A série tem que parar agora. Primeiramente. Mas assim, a Konami é mercenária. Provavelmente vai ter um Metal Gear 6, 7, 8, Gaiden, Sigma, EX Plus, Card Game, Corrida, Futebol, vai ter tudo isso. Eu, provavelmente, eu vou dar a opinião pra eles, até mesmo como reviewer, né? Se eu tiver a oportunidade de jogar esses jogos e fazer review sobre eles. Minha opinião já a partir de agora e muita gente vive falando que eu sou fanboy por causa disso e daquilo, é que sem o Kojima a série não tem como existir. O cara criou tudo e mesmo os jogos que ele não criou, que foram o caso do Portable Off, assim e não nos projetos. Então tinha o controle de qualidade dele pros jogos saírem bons. Porque, vamos falar de história, quais jogos o Kojima não teve nenhum envolvimento? Os portes de Nintendinho, de Metal Gear e o Snake Revenge, que são verdadeiras porcarias, que nunca deviam ter existido. Então, só isso a gente vê se o Kojima, ele trata a série dele como um filho. Ele nunca ia fazer besteira. Por mais que tenha gente que não tenha gostado do The Phantom Pain e critique ele por causa disso, as pessoas convenientemente ignoram o fato que o jogo só deveria ter sido lançado esse ano, 2016. Ele foi adiantado porque teve corte de orçamento. Então, ou saía do jeito que estava ou não saía. Sem dúvida. Sem dúvida, Renan. Bom, eu quero novamente te agradecer por ceder o seu tempo, do seu dia um pouquinho aqui para a gente. Muito obrigado mesmo. Você expressou suas opiniões. E eu não posso deixar de te perguntar, cara. Responda se quiser. Tá bom? Eu tenho curiosidade de saber. Eu sei mais ou menos o que você pensa, mas eu tenho curiosidade. Seu Metal Gear favorito, se é que existe um, tem? Essa é uma questão difícil. Eu não consigo... Eu sabia que você respondeu isso. Eu não consigo dizer eu prefiro um ao outro. Então, assim, se eu disser um favorito no sentido de eu gosto desse mais do que os outros, eu não tenho como responder, porque eu gosto de todos de igual. É um pecado, né, cara? É. Mas eu tenho, sim, um Metal Gear que eu guardo amor no coração, que é o Metal Gear Solid 4. Eu guardo amor verdadeiro por esse jogo. Ok. Renan, para finalizar, mande um recado com o tempo que você quiser. Pode ser de um segundo ou um minuto, dois minutos. Para os fanboys que estão nos ouvindo agora, fique à vontade. Se você é muito fã de uma série, se você gosta muito dela, mas você respeita a sua própria opinião e a opinião de outros, meus parabéns, você é uma pessoa inteligente. Se você é um insta que odeia pessoas por gostarem de tal coisa ou por não gostarem de tal coisa, plataforma ou o que seja, vá para o inferno. Você é uma pessoa chata, ninguém gosta de você. Se alguém gosta de você, a pessoa também deve ter problema, porque eu não compreendo gostar de uma pessoa tão chata como você. Vai para o inferno. Simplesmente isso. Muito bem, Renan. Fique à vontade agora para se despedir, Renan. Se quiser anunciar alguma coisa, fique à vontade. Bom, eu agradeço muito pelo convite aqui para participar do seu vídeo. Eu gostei muito de ser convidado e ainda de poder abordar esse assunto. Para quem está no Alvanista, se quiser me seguir, eu não recomendo, porque eu estou muito pouco ativo lá e a tendência é ser ainda pouco ativo, mas eu sou arroba, solid, Renan. Quem quiser acompanhar meu trabalho fora do Alvanista, eu faço parte do site arcade.com.br, arcade com K, onde eu falo, posto notícias, faço reviews. Em breve, Deus queira que eu faça um review do Dark Souls 3. Yes! E é isso aí, pessoal. Vou colocar na descrição do vídeo o site da arcade, eu acompanho sempre. Renan, mais uma vez, então, solid, Renan, muito obrigado por você estrear esse quadro aqui do canal que eu pretendo levar adiante, tá? E você foi o primeiro, cara. Olha aí, chave de ouro aí, começando com chave de ouro. Muito obrigado mesmo. pessoal, vocês que estão vendo aí, ouvindo, na verdade, porque não tem nada para ver aqui de legal. Não coloquei gameplay nada. Por favor, se vocês gostaram, opinem aí, tá? Beleza, então, valeu, muito obrigado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu, até mais.